Eis aqui esta sambinha feita numa anotação Outras notas vão entrar mas a base é uma ação Esta outra é consequência do que acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você Quando a gente existe por aí que fala tanto e não diz nada Ou quase nada, já meti a miseria e tudo escala No final não sobrou nada, não deu nada E voltei pra minha anota, como eu volto pra você Vou cantar com minha anota, como eu gosto de você E que em que todas as notas de mim faço lá se dá Fique sempre sem nenhuma piquinha numa anotação There's so many people who can talk and talk and talk and to say nothing Or nearly nothing And I've used a formal skill I know when I lead I've come to nothing Or nearly nothing So I come back to my first note As I must come back to you I will pour into that one note All the love I feel for you Anyone who wants to talk and 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 talk Don't you know Mas que nada sai da minha frente Eu quero passar Pois o samba está animado O que eu quero é sambar Este samba que misto de maracatu E samba de petubé Samba de petutu Mas que nada Um samba como este tão legal Você não vai querer Que eu sei que a luta final Oh, ali, ali, oh Oba, oba, oba Oh, ali, ali, oh Oba, oba, oba Amém. 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 Mas que nada sai da minha frente e eu quero passar. Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar. Este samba que misto de manacatu Este samba de preto beijo, samba de preto do. Mas que nada sai da minha frente e eu quero passar. Você não vai querer que eu cheguei no final. Amém. 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 Amém.